E aí pessoal, bom dia, amanhã de sábado, 5 horas da manhã aqui em Jaraguá do Sul, chove nessa madrugada e aqui nós também registramos a chamada chuva preta, como ocorreu em outras regiões aqui do estado de Santa Catarina nas últimas horas. Aqui ontem à noite eu deixei um balde aqui justamente para flagrar esse fenômeno aí, que é a limpeza por conta da cinza, puligem, dessas queimadas que o Brasil está vivendo. Vamos colocar aqui para verificar o balde com esse fenômeno também da chuva preta. É registrado aí em outras regiões do estado também. Chuva preta em função das queimadas que vem ocorrendo em praticamente todos os estados brasileiros. E aí portanto Jaraguá do Sul também registrando esse fenômeno neste sábado por volta das 5 horas da manhã. A gente retirou esse balde que deixou ontem à noite aí preparado para fazer a coleta dessa primeira chuva aí.